Amigos vamos beber Garçom desse mais cerveja Chegou o fim de semana e hoje eu tô com grana Desce cerveja na mesa Trabalho a semana inteira Só pra poder me divertir Quando chegar sexta-feira eu já ligo pros amigos E pergunto pra eles pra onde nós vamos ir Não interessa o lugar O que importa é a parceria Vamos beber e dançar Até o clare a do dia Não interessa o lugar O que importa é a parceria Vamos beber e dançar Até o clare a do dia Amigos vamos beber Garçom desse mais cerveja Já chegou a sexta-feira Dia de bebedeira E acabar com a tristeza Amigos vamos beber Garçom desse mais cerveja Chegou o fim de semana e hoje eu tô com grana Desce cerveja na mesa Trabalho a semana inteira Trabalho a semana inteira Só pra poder me divertir Quando chegar sexta-feira eu já ligo pros amigos E pergunto pra eles pra onde nós vamos ir Não interessa o lugar O que importa é a parceria Vamos beber e dançar Até o clare a do dia Não interessa o lugar O que importa é a parceria Vamos beber e dançar Até o clare a do dia Amigos vamos beber Garçom desse mais cerveja Já chegou a sexta-feira Dia de bebedeira E acabar com a tristeza Amigos vamos beber Garçom desse mais cerveja Chegou o fim de semana e hoje eu tô com grana Desce cerveja na mesa Chegou o fim de semana e hoje eu tô com grana Desce cerveja na mesa É... Que é uma hora que eu tô com grana